mais uma game play rapaziada começando figueirense joinville vamos tentar em busca da vitória para subir na tabela em havaí chape figueirense clara ficar pro faz mata mata rapaziada jogo contra o figueirense e depois quando eu cresci uma vamos subir já é que eu não vou jogar com esse uniforme branco não não joga de branco jogar com o time da barra esse é doido aí não vamos com o time titular mesmo é isso rapaziada deixa seu like maroto fazer um treino zinho aqui iaia olha tá com fome de gol entrar no lugar do que pressão é essa sério risco de eliminação já na fase de grupo não eliminação não é doido eliminação não só vamos um tricolor um tricolor figueirense e vem vindo diretamente do orlando skypeg campeonato catarinense a emoção é aqui como o jorginho que vai ter gol seu ele não tem margem para erro ninguém quem entra na competição para sair na fase de grupos então a expectativa é muito alta para o jogo rola bom o figueirense léo arthur john clay léo arthur muriel luis fernando natan marcial vem o figueirense trabalha na bola natan marcial john clay joinville na pressão do erro do adversário léo arthur atleta clima calma vitor manuel ferrido colocou no banco ele de novo no banco ele quase perde a bola o time tem uma missão difícil jogar fora de casa para evitar o enxame de uma eliminação na fase de grupo a banda levante depois reclama o gabriel o jovem e que impedido a gente sair na cara do gol o que fez o passar de tava impedido nem pouca coisa em Luquinhas Luquinhas não desencantou ainda Olha o Figueirense Oxi Não é que tirou Paulo Olha o Figueirense Marinovic faz a defesa Marinovic de novo O cara fez duas defesas O goleirão O goleiro é mito Tirou Boa Diogo Boa Diogo Boa Diogo Vai Isso aí vem Vem no contra Tá impedindo Banguê Olha o joguinho Putou no Gabriel Gabriel sai Sai disparado Olha o Gabriel Vem no contra Vem no contra Cruzou Luquinhas Vai 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 caso Tocou no iaia Olha o iaia Domina Gabriel Muriá Olha o Figueirense, John Clay Gustavo Índio Olha o Figueirense Marinovich faz a defesa Sai lá em cima Banguile Lopin Vitor Manuel Tentou o cruzamento O cruzamento foi esse Vai cara, cadê alguém? Vamos Léo Arthur Olha o Figueirense, vem trocando a bola O Berdano, Gustavo Índio Cardo Ferreira Toca no Gabriel Gabriel sai no Ferro Henrique Ferro Henrique no bambuleiro Iaiai não conseguiu segurar Vem o Diogo Olha o Figueirense, vem na troca de voz, o Ricardo Ferreira, o Figueirense pressionando, Ah, esse espaço é errado ainda não, Marinovich é o nome dele, Vitinho, vem Vitinho, vem Vitinho, já tocou no Vitinho de novo, Vitinho está apagado no jogo, cruzou para o Jorge Henrique, faz, hein, aí ó, já pressiona aqui, já pressiona aqui, olha, a marcação vai pressionando na saída para o jogo, olha só, fim do primeiro tempo, o Juiz da Pita, então vamos para a segunda etapa, e vamos ver quem toma a iniciativa, Vitinho, o Juiz da Pita, trabalhando no bom, Hermanson, Ricardo Ferreira, toca no Banguelê, Banguelê fez o passe errado, agora recupera meu filho, Hermanson lá, o Arthur, Ricardo Ferreira, tocou no Banguelê, vem Jorge Henrique, olha o Jair, olha o Jair, contratação confirmada pelo Arsenal, tudo assinado e agora é esperar a estreia dele, achei uma boa contratação, olha aí, sai o Jair, toca no Gabriel de novo, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, Guilherme, Vitor Manoel, deixa eu fazer um negócio aqui rapaziada, treinador, mecânica, não, movimentos e botões, olha o Diogo, perdeu a bola, Oh meu Deus do céu. Diogo perdeu a bola. Olha o Figueirense. Vem com o Paolo. Cortou. Fez a finta. Gabriel na marcação. Olha o Figueirense. Marinovic. É o nome dele. Já que pediu pro... Antony entrar. Eu vou pro Vitinho na meia esquerda. Vou tirar o Diogo e vou pro Antony, mano. Desculpa, mas o Diogo não tava fazendo uma boa partida, não, mano. Pra o Henrique. Olha o Joinville, ele saiu no contra-ataque. Miluquinhas. Viu o Gabriel. Olha, quase gol contra. Olha o Figueirense. Vem com o Paolo. Vem com o Paolo. Hermannson na cobertura. Cadê o lateral direito aqui? Vem com o Anguilê. Zé Mário. Hermannson. Tirou. Ricardo Ferreira. Gol. Gol do Figueirense. Rapaz, olha. Feito. Mano, deixou livre, mano. Mano, deixou livre, mano. Parecia que ia pra fora, né? Mas o chute foi no calibre certo. Bela finalização. Eu confirmo. Placar 1x0. O Tricolor, o Tricolor, o Tricolor, o Jorgenrique, o Jorgenrique. Já voltei, rapaziada. Eu vou empatar isso aqui e virar. Voltando aí, rapaziada. Eu consegui empatar pelo menos. Vou tentar virar agora, hein? Mas Gabriel Cruz, hein? Mas o Tricolor. Ah, velho. Acabou. Empatando. Será que é o gol do Yaya? O goleiro saiu jogando errada. Yaya pega de primeira. Feito. É isso, rapaziada. Vamos ver como vai estar a classificação. O Cristiúma perdeu. Nossa, mano. De 3x1. Nós empatou. Eu acho que nós tem chance. Havaí, Chape e Figueirense. Brusque. Nós tem chance, mano. O Brusque não pode ganhar contra o Marcelo Dias. Não pode, mano. Nós ganhando por esse de um Brusque não pode ganhar contra o Marcelo Dias. A não ser que nós faça os 5x0 no Cristiúma. Porque é saldo de gol. É. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Já deixa o seu like. Já comenta. Já compartilha. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.